Aqui ao meu lado o Bispo Diocesano de Colatina, Dom Joaquim Vladimir, fazendo a visita pastoral durante toda essa semana à Paróquia São João Paulo II, que contempla todas as comunidades aqui de São José, Linhares V, Planalto, toda essa região norte aqui da cidade de Linhares. Tudo bem, Dom Vladimir? Tudo bem, é uma alegria estar aqui na cidade visitando a Paróquia São João Paulo II. Numa linguagem mais bíblica, sim, é o pastor que vem ao encontro das ovelhas. Então é o Bispo que vem conhecer a realidade da paróquia aqui, conhecer todas as comunidades. É uma paróquia grande, ela engloba quase 50 mil habitantes e ela está distribuída em 12 comunidades. E a gente vem com os dois padres que trabalham aqui, conhecer cada comunidade, ouvir a realidade, as dificuldades, os desafios e também toda a conquista que já fizeram ao longo desses quatro anos, desde a instalação da paróquia. Um momento em que o Bispo está mais perto do seu povo, né? Exato, a gente vem para ouvi-los, para encaminharmos também alguns assuntos, para que a gente aponte uma direção, para que a gente possa caminhar em unidade e comunhão, com a caminhada da Diocese, com a caminhada da Igreja do Brasil e com o Papa Francisco, que vem pedindo essa igreja em saída, essa igreja acolhedora, essa igreja que esteja cada vez mais próxima dos fiéis. Como é que o senhor tem se sentido aí nesses primeiros dias de visita? Então, eu realmente estou gostando bastante, foi muito bem acolhido, as pessoas aqui são próximas, acolhedoras, tem um diálogo muito fácil, né? E eu estou gostando também da caminhada que a paróquia está fazendo, estão enfrentando e vencendo muitos desafios, instalação de pastorais, o fortalecimento dos movimentos também, enfim, é uma caminhada, né? E eles estão caminhando conforme, assim, os objetivos da Diocese. Já fizeram a Assembleia Paroquial, já estão se preparando para a Assembleia Diocesana. Então, o povo aqui luta, né? Tem as dificuldades, mas estão vencendo. É bom lembrar que o Dom Vladimir assumiu, tem um ano, né, Dom Vladimir, como bispo? Exatamente. Agora, na sexta-feira, dia 4, eu completo 4 anos de ordenação episcopal. Fui ordenado lá na cidade de Jundiaí, na Diocese de Jundiaí. E no dia 3 de março, eu completo um ano aqui como bispo diocesano de Colatina. 3 de março, nesta quinta-feira. Amanhã, né, e depois na sexta-feira, de ordenação episcopal. Então, venho aqui celebrar com as comunidades daqui, com toda a paróquia, essa data tão importante para mim e para o Diocese, também para a igreja. Basta lembrar também que é a primeira visita de um bispo, uma visita pastoral à paróquia São João Paulo II, porque ela foi criada em 2012, né? Apenas 4 anos. Então, o Dom Vladimir é a primeira visita dele pastoral, mas também a primeira visita de um bispo à Nova Diocese. Isso, a gente vem, a gente ouve, né? Aí depois vê toda a realidade, depois analisa com os padres e com a liderança a caminhada que está fazendo e depois a gente age, traça alguns planos, algumas metas para que possa caminhar bem, né? Claro que as demais paróquias serão visitadas ao longo desse ano, né? São várias paróquias em Linhares. Isso. Então, com o Conselho, nós resolvemos começar aqui pela cidade de Linhares, que é uma cidade muito grande, está crescendo muito e, pela análise, tem poucas paróquias, né? Poucos padres, a gente precisaria ter uma motivação maior também na área vocacional para que tivéssemos mais seminaristas, mas precisamos olhar com muito cuidado aqui para a cidade, porque ela cresce... Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E nós precisamos de padres e paróquias, né? Então, nós vamos caminhar esse ano aqui fazendo visitas em algumas paróquias. Então, Vladimir, o senhor falou do Papa Francisco, que tem revolucionado, né? Tem feito um trabalho belíssimo na igreja e que esse ano trabalha um tema importante, que é a misericórdia. Nós estamos aí vivendo a porta da misericórdia, né? Aqui em Linhares nós temos a matriz Nossa Senhora da Conceição, né? Um tema muito oportuno, né? Exato. A misericórdia de Deus, ela vem se estendendo desde quando Deus se revela para toda a humanidade e o Papa nos pede que sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso conosco, né? Aquela pessoa que acolhe as outras pessoas, independente se sejam católicas ou não, mas pela própria dignidade da pessoa, que a gente tenha essa solidariedade, essa fraternidade, possamos ter uma largueza de coração com todos, né? Para que a gente possa reverter a situação do mundo, que está caminhando cada dia mais ao contrário da palavra de Deus, né? Caminhando com a violência, com o individualismo, com o consumismo, agora com o ateísmo crescendo também. Nós devemos dialogar com todos, mas devemos ter muito firmes aquilo que nós pensamos e em quem nós acreditamos e termos os fundamentos da razão da nossa fé, né? Sem dúvida. Dom Vladimir, nós também estamos no período da quaresma, um período em que muitas pessoas fazem abstinências, enfim, um momento de muita reflexão, de muita introspecção, né? Que mensagem o senhor deixa para o nosso povo em relação a esse período de maior reflexão? Então, a quaresma é esse momento em que a gente faz uma reflexão da nossa vida, principalmente com relação às tentações, as tentações que o próprio Jesus teve, né? Do ter, do poder e do prazer, né? E a grande tentação hoje que nós sofremos é de que estão querendo nos passar de que Deus não existe, do ateísmo. Então, mais uma tentação que nós devemos rever e fortalecermos a nossa fé, caminhando na comunidade, através dos sacramentos, da palavra de Deus, participando ativamente. Então, o grande desejo desta quaresma é que a gente possa celebrar uma boa Páscoa, possamos fazer uma passagem para um coração novo, um pensamento novo, uma mentalidade nova, aberta a todos, que a gente inclua a todos e que a gente possa reverter a situação. Somos irmãos, criados, filhos do mesmo Deus, que amam a todos e precisamos caminhar como irmãos. Uma sociedade muito melhor, que todas as pessoas possam ter acesso ao emprego, que está crescendo muito, né? Que todas as pessoas possam ter acesso à educação, à saúde também tão deteriorada. É preciso questionar e rever tudo isso. Pois é, e um tema também importante, trabalhado no início da quaresma, é a campanha da fraternidade, que trata de um tema comum a todos nós, que é o saneamento básico, né, Dom Vladimir? Exato. É a relação, o cuidado com a casa comum, né? Nossa responsabilidade. E a gente vê aí, vindo para cá, o Rio Doce, né? O Rio Doce, que cruza toda a Diocese de Colatina. Ele que, desde Mariana, tem uma extensão de quase 400 quilômetros. Nós vemos aí o descuido com a casa comum. É uma tristeza ver esse rio morto dessa maneira, né? Os pescadores, os ribeirinhos, os agricultores sofrendo, toda a população sofrendo por esse descuido. Nós precisamos prestar muita atenção e esperamos que parem, né? Que barrem a descida dessa lama para que a gente possa recuperar o rio. Vamos acompanhar bem isso também com o Ministério Público. É uma grande preocupação que nós somos atingidos diretamente. E o saneamento básico, nós precisamos de água, né? Água é vida, todos nós precisamos. E os cuidados que nós devemos ter também, o bom uso. E também com relação à limpeza, né? A dengue se espalhando por todo lado, por falta de limpeza, saneamento básico. É uma grande reflexão e cabe a cada um de nós. Cuidado do próprio quintal, né? Cuidado da própria casa. É, exato. A gente tem que cuidar da nossa e ajudar o outro também, porque senão vem pra cá, né? Toda essa conscientização, né? É um período muito importante e a campanha veio, acho que no momento muito certo, inspirada por Deus mesmo. A gente vê como que o Espírito de Deus caminha na nossa frente para que, no momento certo, a gente possa estar ajudando toda a sociedade. Que bom. Eu quero agradecer muito aqui ao Dom Vladimir, que nos recebeu tão carinhosamente aqui na paróquia, fazendo essa visita pastoral. Muito obrigado, Dom Vladimir, por essa entrevista. E no final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a todo o povo católico, cristão aqui do município de Linhares. Isso é uma alegria estar aqui na cidade de Linhares e o acolhimento que estou recebendo. E deixo uma mensagem de esperança, né? Com Deus, com Jesus Cristo, nós vamos superar todas as dificuldades, vamos construir um ano diferente. Estão pregando muito o pessimismo, nós precisamos nos unir e com a força de Deus vamos ter um ano bem melhor, né? Vamos superando as dificuldades, enfrentarmos todos os desafios que nós temos por aí num ano político tão importante para cada um de nós. O Papa Francisco, ele nos disse que a melhor maneira de praticarmos a caridade é através da política. Então, o político é aquele que tem essa missão de transformar a realidade em vista do bem comum, não em vista do benefício próprio. Um ano em que o cristão... é um ano-chave, nós vamos viver um ano de eleições aí. Exatamente. Nós precisamos ver bem a caminhada de cada candidato, ficha limpa, a CNBB com a OAB, eles vão distribuir comitês por todo o Brasil para que as pessoas possam fazer denúncias com relação a tudo aquilo que for acontecendo que não é lícito, contrário à lei, para que possam acolher essas denúncias e encaminharmos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Não darmos o voto, assim, de qualquer maneira, para qualquer pessoa e olharmos o que cada um quer fazer realmente em vista do bem de toda a sociedade, que é interesse de todos nós, né? Então, vamos lá.